Pessoal, então vamos te atornar. Nós estamos distribuindo aí pra cada um dos senhores dois CDs. Daí com a nossa irmã, que na primeira filha ele não pegou ainda, tá certo? Um é de CD misto, ou seja, ele não é um CD só de áudio, não. Os programas de computadores criam esse tipo de CD. Você pode ler os arquivos que tem no computador, tem arquivos em formato do, tem arquivos em apresentação de PowerPoint, e você pode estudar no carro. É combatendo a evasão da casa espírita. A gente vai falar daqui a pouquinho, é uma aula explicando, em áudio você pode estudar no seu carro, e abre também no computador os arquivos do óculos, tá certo? Então, CD misto, portanto. Esse CD amarelinho são os projetos da CDF, que tem áudios em MP3, então que tem documentos formados. Os áudios deles estão formados em MP3, então você só estuda no computador, ou no aparelhinho de MP3, tá bom? O aparelhinho, você vai só abrir no computador. O beritinho pode estudar no caixa, tá certo? E abre também no computador, com as informações. Vocês estão recebendo também, o folheto, da campanha Valorize a Vida, a Porto Não, a Cidade da Cidade Brasileira, e o folhetinho, quem quiser pegar o CDF, está ali na ponta, tá? E o folhetinho que é o Espiritismo, leve para a sua casa, as pessoas que forem estudar mensagens, pode trabalhar, você já pergunha na carta, pode entregar, para que a gente chegar na primeira vez, recebeu o folhetinho, conheço o Espiritismo, é muito interessante. Então, vale a pena levar, a federativa, sempre tem esse material, em grande quantidade, distribui gratuitamente para todo o Brasil, além do Divulgue o Espiritismo também, tá certo? Nós estamos passando também uma lista, estamos passando também uma lista, o nome e o e-mail de vocês, que vocês preencherem, tá certo? Então, tem uma caneta, tem uma folhinha, vocês vão passando, se puder colocar o nome da casa espírita também ao lado, vocês colocam, para a gente fazer o cadastrozinho, dos divulgadores aqui em Pernambuco, para, para a gente ter esse material, ok? Não, pode levar, só. Eu vou lá de mais de 200, estou filmado. Pessoal, vamos retornando então, olha, vamos falar agora sobre, vamos fazer o tamanho de sócios eficientes. Vamos colocar aqui um formato, para vocês, depois verem como é que vai ficar no final, para vocês verem como é que vai ficar no final. será que a gente não vai trabalhar, não vai fazer mais tanto barulho, ele não vai filmar, ok? Como fazer uma campanha de sócios eficientes, atenção, isso é importante. lembra que a gente tem que ter uma série de problemas que acontecem na casa espírita, porque a casa não tem recurso, ou seja, problemas na literaria, excesso de eventos, dificuldades de toda sorte, tem casa espírita fazendo até bingo, fazendo rifas, fazendo alternativas de conseguir recursos. nós entendemos, opinião pessoal, que pelo menos a questão do bingo e da rita deve ser evitada, porque são, de qualquer maneira, jogos de azar, e tem gente até viciada nessa questão do jogo, da voratina, então a casa deve buscar outras alternativas, e a mais importante delas, na nossa opinião, é ter uma campanha de sócios, campanha, porque também a gente chega às vezes na casa espírita, então há o presidente, antes da palestra, ou no final dela, eu já vi isso acontecer, o presidente pedindo ajuda, vencer para a casa espírita, toda palestra é a mesma coisa, então fica super desagradável, no ano não é um momento, e você fazer, e retentivamente o que acontece? Ninguém ajuda, tem que ser um formato diferente, para não trazer aqui, uma experiência, uma sugestão, que foi utilizada, uma vez em Fortaleza, eu já utilizei ela, em várias casas espíritas, com um grande resultado, a gente consegue uma adesão, pessoal, de um médio, de 90% das pessoas presentes, esse saquinho de perto, da câmera, não é bom, está fazendo um parê, está certo? Então a gente consegue uma adesão, muito grande, das pessoas, qual o segredo, nós daremos, como fazer isso? Então o ideal, é que a pessoa, faça, campanhas, por exemplo, a cada seis meses, de preferência, nos grupos, que já frequentam a casa, por exemplo, no estudo sistematizado, no grupo de estudo, na edilidade, na reunião de pais, a gente poder fazer, naqueles grupos, que já frequentam, que já são trabalhadores, já são estudantes da casa espírita, a gente tem mais abertura. Agora, Nazareno, por que a gente, tem tanto problema, de falar em dinheiro, numa casa espírita? É porque, no grupo do Espiritismo, não tem dinheiro, esse nome, e nem nunca vai ter. Mas, Nazareno, diz uma coisa errada, vamos analisar? Vamos analisar. Meus amigos, o dízimo, na minha opinião, é uma coisa maravilhosa. maravilhosa. Ah, Nazareno, mas tem, dirigente, de alguma igreja, que está, utilizando aquele dinheiro, para ele mesmo. Aí, é outra questão. Mas, a pessoa, ajudar, o seu tempo, ajudar a sua casa, a sua igreja, eu acho fantástico. É um mundo, de inveja, dos evangélicos. Toda semana, eles darem algum tempo, bom. casa espírita, a gente conta nos dedos, esse que namorou. Você sabe, quando é que namora a casa espírita? Quando as pessoas, brigam, se vivem. A casa espírita, não cresce, por multiplicação, mas por divisão. Os espíritos, fazem tudo, pode tudo brigar. A gente tem, uma ideia fantástica, de recurso, de obras, mas a gente, o que eles fazem? Bom, é o time, que eles têm para educar. É um time de futebol, uma berneca, outro anda de cadeira de rodas, outro anda de vengada, outro só tem um olho, onde enxerga bem, outro tem um óculos, de fundo de garraco, mas é o time que eles têm para educar. Então, eles permitem, porque respeito o nosso dia a feita, que a gente grita, porque sabem que dali, vai nascer um bem maior. Vai sair uma aprendizada, vai sair uma lição, e as pessoas vão fundar uma nova casa espírita. É assim que funciona. Quando a gente vai no tráfego, poder fazer o seguinte, poder fazer um projeto, mais uma ideia para vocês, um projeto de expulsão da casa espírita, entre aspas. A pessoa estudou o é de um, dois, três, quatro, cinco, seis, terminou o prédio de dia. Eu soube que vocês podem até permanecer aqui na casa, se quiserem, são muito bem-vindos. mas vocês agora vão montar um centro espírita. Na casa de alguém mesmo, não tem nenhum problema. Não temos um contrato da casa de ninguém. Querem? Então, vamos construir uma sala aqui, num anexo, ou aqui em cima, no segundo andar, vai ser o novo, não um centro, mas uma nova sala. E vocês vão dirigir aquela sala. É importante que a gente cresça. Mas não, a pessoa fica no centro espírita e não se multiplica. E às vezes a gente tem uma casa espírita, excelentes trabalhadores, todos juntos, e Chico, e Zique, moirões, juntos não fazem boa cerca. A gente tem que se palhares, pessoal. Tem que multiplicar, não é errar, como só a louca das partes. Então, o problema do dízimo não é errar. O problema que nós temos, e ainda muitos de nós trazemos esse atapismo, é porque nós cobramos, por exemplo, indulgências na Idade Média. Se a pessoa desce bens ou tesouros para a igreja, ela tirava a salva do inferno, do purgatório. Se um tio se suicidou, aquele lá não tinha jeito não, mas se era um pecador, você desce tesouros, desce pernas para a igreja, você tinha a salvação. Era a salvação pelas obras. Isso foi o que Martim Guterres combateu. As pessoas não entendem. Ele não criticou a caridade, não, dizendo que a salvação era pela fé, pela graça. Ele não combateu a caridade, ele combateu a salvação da pessoa dar obras para a igreja. As indulgências. Ou então, porque a gente pode fazer, como alguns religiões fazem, que dizem, olha, se você der 10 reais para a igreja, Deus vai dar 20. E isso, nós não acreditamos que seja justo. de fazer promessas com a divindade. Não. O Espírito não faz isso. Jesus elogiou a oferenda, a oferta. Vocês lembram do outro passagem que ele narra o óculos da viúva pobre? Ele estava no templo. Uma viúva muito pobre. Vai até o gasofilácio e coloca duas moedas de pobre. Jesus, se fosse uma coisa errada, ele teria dito, ei, a senhora, por favor, a senhora não está mudando para a garra não. A senhora não precisa me receber. Pode pegar seu dinheiro de pobre. Mas ele sabia como é importante para aquela mulher fazer a parte dela. Sabia que era importante para ela se sentir bem, que está ajudando o seu templo. se sentia ali aliviada até dos seus problemas espirituais. Então ele disse ver que aquela mulher era de uma mágica de todos os rostos que estavam aqui, porque ela deu do que lhe faltava. Tirou do seu necessário. Então Jesus se anunciou. Se fosse uma coisa errada, dar dinheiro para a casa espírita, para o templo, para a igreja, ele ia ter de dó para lá. mas ele luteou. Então os espiritistas não tem dinheiro e nem nunca vai ter. Nós já falamos aqui. Por quê? Porque os espíritos quiseram apresentar a doutrina espírita como uma ciência, como uma filosofia, algo que não fosse mais uma religião naquela época em que tudo que era religioso era descartado. Então a ciência de observação não tem rituais, não tem filosofia, dos dias, não tem sacramentas, não tem paramestras, não tem falas mágicas, não tem artesacés total, não tem adoração exterior, não tem nada, nem dízimo. Mas eu acho que Kardec deve ter ficado preocupado porque ele próprio sofreu as consequências de Deus. Kardec fundou a sociedade espírita, a sociedade parisiense dos cultos espíritas. Está completando agora 150 anos, 1858, quando eu estou em abril. A sociedade começou na sua casa e há pouco tinha tanta gente que eles disseram vamos alugar uma sala no Pará Ivaial, um carro bonito, bacana, alugaram as salas. Passaram-se alguns meses, o que é que acontece? Com o próprio fortificador, tem que entregarçado porque as pessoas que ficaram me ajudando não ajudaram e ele não tinha o dinheiro para pagar o dinheiro. Teve que voltar para a casa dele. e aí só depois que as pessoas voltaram para o próprio inteiro por escrito é que ele aceitou alugar manualmente um outro saldo. Desde que o problema aconteceu até com o fortificador. Não é só com a gente que acontece. Então as pessoas têm aquele pudor, na verdade eu acho que é porque não estudo o assunto com profundidade. E como a gente vem sempre repetindo o que estuda dos outros, a gente acaba repetindo sempre as mesmas práticas. Mas não é errado nós fazermos questões de colaboradores e pessoas para ajudar e o centro espírita não. É melhor o que está fazendo coisas, se equivocando muitas vezes porque não temos renda. Nós podemos ter, por exemplo, a Divaldo Franco investiu uma parte do fundamento e construiu um prédio comercial. Aluga as salas para manter a maçã do caminho. A gráfica da maçã do caminho faz serviços para fora, para terceiros. E aí estamos gerando renda. Tudo isso é ótimo. Tem padaria, vende espantos, pães. Então nós podemos buscar várias técnicas de auto-escritabilidade para a caixa espírita. Mas o mais importante do que deve ser fundamental era que o espírita não tem dízimo, pessoal, porque o espírita já tem consciência. E quem tem consciência não precisa ser constrangido, não precisa ser obrigado para ajudar. Então tem que ser sempre voluntário. Essa é a primeira questão. Porque o espiritismo não tem dízimo. Não precisa dar 10% do salário, da renda para ajudar o tempo grande. O espiritismo pede muito pouco para a gente. Pede para a gente ocupar aquelas horas vagas, aquelas ocupações úteis. Não pede para a gente vender tudo o que tem distribuem para os pobres, não. E aí nós formaríamos mais vendidos, não é? Mais pessoas necessárias na vida. Não, essa proposta não tem boa nova. Jesus fala a Zaqueu e explica essa questão aos apóstolos, que não compreendiam como é que ele falou que Zaqueu era bem-aventurado, porque a salvação entrou na casa dele naquele dia. Ela é uma indica. a gente pode até explicar isso depois. Mas veja, a gente não é a importância de ajudar a casa espírita. Mas eu tinha vergonha de me convidarem para fazer palestra de campanha de sócio lá na qual esteve na palestra. E eu disse, meu Deus, eu tenho vergonha de falar de dinheiro na casa espírita, eu não vou falar de dinheiro. Aí eu estive pensando, ela me disse, meu filho, por que você está com vergonha? Você está pedindo dinheiro para você? Eu disse, não, não estou pedindo para nada. Você não está pedindo para a casa espírita, que as pessoas frequentam e quebram a casa espírita. Você está pedindo dinheiro para os dirigentes da casa? Não, todos são voluntários. É a única religião que eu conheço que não remunera seus dirigentes. que eu conheço Se a gente tem funcionários, sim, naquelas atividades que a pessoa não pode ter outro emprego, ela tem que trabalhar. Na liberdade a pessoa tem que ser funcionária. Se o senhor tem condições. Se funciona várias horas por dia, é funcionário. Kardec disse, em três dias morras, dá-lhe salários. Então, vários departamentos vamos ter que ter ali. Alguns, pelo menos, funcionários nas casas maiores. que a gente vai perceber a importância de ajudar. Então, os pedidos não têm dito porquê. Por causa da sua apresentação, para não ser confundido com a religião inicialmente. Mas, o que quer dizer que a gente não pode estudar? Pode ou deve? E ele me pergunta, não você está com vergonha de pedir para vocês? Não. Está pedindo para os deandeses? Não. Não é para a segurança das próprias pessoas? É. Então, meu filho, lembre-se de Francisco de Assis. Francisco esmolava para ajudar os necessitados. E você tem vergonha de pedir para quem pode ajudar? Para quem tem a maior renda per capita das religiões, mais a escolaridade. Quem está doido para ajudar e apenas ninguém ofereceu-lhe a oportunidade. Então, vejam como é curioso. Então, a gente descobriu um formato interessante. Não adianta fazer um sapone de sol, só colocar cartazes, para que as pessoas vão lá na letra de irmão. O repugnão é pequeno. Então, surgiu uma ideia nova. Eu achei ela um pouco ousada, mas ela tem um resultado muito interessante. O que a gente faz? A gente pôr um sistema. A gente faz uma palestra, chama um orador conhecido pelo seu público que as pessoas gostem, que as pessoas prestem de vir. e ele vai falar sobre a importância de ajudar-nos na casa espírita. Vai falar sobre a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem. Vai falar sobre esses temas e vai desmistificar essa questão de ajudar o nosso servidor. O que aconteceu na porta da gente mesmo. Eu fui assistir uma palestra no centro espírita e participava da reunião de dirigentes. Enquanto estava tendo a palestra, a gente foi venido ali com os vários presidentes, do Gaudi, em um distrital, a gente estava montando um evento em conjunto. Veio um assaltante e rendeu todo mundo que estava na plateia, levou bolsos, celulares e jogou a chave dos carros no jardim. A sorte foi que ele não viu a gente que estava em uma sala pequena que todas as outras estavam fechadas e todo mundo foi assaltado. Foi a primeira vez que eu vi notícia espírita na capa dos dois jornais de Fortaleza. Sabe o que tinha escrito lá? Casa Espírita era assaltado. E eu estava lá dentro e estava com a espírita assaltada. Acho que por misericórdia os bons espíritos protegeram porque a gente ia perder os celulares e ia ficar com dificuldade de se comunicar. Não era bem, estava muito próximo e a gente teve essa dificuldade. Aí eu perguntei para o presidente César, eu estou vendo em fora tantos carros importados carros do ano, carros de luxo. Aqui é do lado da favela, César, você não tem um pigia não aqui para pastorar a casa em você? Nazareno, a casa não tem dinheiro. Mesmo mais é com a segurança do próprio público, fregente. A pessoa não ajuda. Então, muitas vezes, a gente deixa de pedir por dor, por dificuldade, por não saber como fazer. Então, hoje, a gente vai apresentar um modelo que pode ser aperfeiçoado no nosso estado e serve como sugestão para a gente meditar. Fazemos a palestra sensibilizando o público. Antes do final da palestra, a gente chama um diretor da casa para, por exemplo, os trabalhos sociais que a casa organiza. Por exemplo, no Retro Projetor, no Data Show, mostra lá, por exemplo, no Paulo Esteve, nós temos 26 trabalhos sociais. Aí tinha a distribuição de sopa, localização de adultos, escola de informática, creche, fordados, tudo o que vocês imaginarem que a casa fazia, mostrando. Duzentas crianças sendo atendidas, a gente olhava e ficava encantado com aquilo. Terminou, e disse, olha, pessoal, a despesa da casa hoje é tantos mil reais. Aqui da federação, estava perguntando a Valdeca, foi o Lanzareno, aqui diz o outro que a gente tem imposto, a gente está pagando mil reais progredi de água, porque a gente paga pela taxa do estômago. De energia elétrica é mais de mil reais. É uma despesa muito alta, tem um funcionário das coisas. Você sabe quanto é a contribuição mensal aqui da federação, por cento? Cinco reais. E os senhores não pagam. Eu acho que aqui não pagam, muitos deles não pagam. aumentou para dez reais. Marcelo Mariano chegou para mim, disse, Nazareno, você sabe quanto foi a despesa da federação da Bahia no ano passado? Eu disse, quanto, Marcelo? 44 mil reais. Você sabe quantas pessoas ajudaram a pagar essa despesa? Eu disse, quantas? Duas, Nazareno. André Luiz Peixinho e José Luiz. Duas pessoas carregaram a federação nas costas durante um ano. Mais um ano. E as casas espíritas pagavam dez reais, cinco reais por mês e foram pedir a amnistia porque estavam demendo há vários anos a federação não podia pagar. Você vai pagar cinco reais? E não pode mesmo, o centro espírita não pode. Aí eu cheguei e encontrei o presidente da federação, o vice-presidente da federação, do Ceará. Na época, ele só fazia palestras e era dirigente de uma casa espírita. Luciano Cláudio e Filipe. Encontrei ele na porta de um evento vendendo CDs de mensagens ecumênicas narradas por uma locutua espírita, mensagem de Maritere de Facultade de Francisco de Assis vendendo para todo mundo. Olha aí, o Espiritismo em boas normas e o Márcio, né? Mensagem de Emmanuel, de Chico Xavier. E ele estava lá vendendo um CD e eu disse, Lucianinho, rapaz, porque ele não coloca esse CD de consignação em todas as casas espírita e o Céu são 140. Porque nós vamos vender muito mais. Porque ele estava vendendo para pagar o prédio o que o centro espírita João Evangelista tinha de ser despejado do prédio onde funcionava. Uma casa imensa, cheia de vivos e trabalhadores, público no octário, maravilhosa casa. Iam ser despejados, prédio melhorado. Eles, Nazarene, a gente não pode fazer isso, não. Mas por que você, tem isso? Porque se a gente deixar o CD de consignação nas casas espíritas, as casas espíritas sem nenhuma má imensão, elas vendem o CD. Pegam aquele dia e pagam a conta de energia que está para ser cortada. E quando a gente vai receber o CD de consignação, eles não tem como pagar. Meus amigos, nessa hora eu tenho vergonha de ser espírito. e não foi o senhor que me disse não, a Sara Noseane também, o professor do Chico da CEDES, o Francisco Nunes. A gente não pode nem deixar em consignação que a casa não tem como pagar. Em consignação, não pode. É uma coisa errada com a gente, não tem? Vocês acham que tem ou não? o que a gente faz? Faz a palestra, chama o diretor que fala dos trabalhos sociais da casa e fala dos problemas. nós temos aqui mil e quinhentas pessoas no Édipi. Desses mil e quinhentos, cento e cinquenta são sós. Estão levando dez, cada um leva dez mais sós. Se cada pessoa pagasse dez reais, por exemplo, a gente pagava todas as despesas da casa e sobrava. Dez reais. Se cada pessoa pagasse dez reais, sobrava dinheiro para fazer uma ajeitada reformada, pagar o dinheiro, fazer segurança, fazer divulgação, fazer um volume formal. Mas aí o que acontece? A gente fala, olha, aqui a gente está construindo o segundo andar e está precisando de cimento, a gente vai olhando até dinheiro. Uma série nova que foi criada lá, a obra parou dezoito vezes porque não tinha quem parece. Aí os espíritos influenciavam alguém de bom coração que é a solidariedade do água ao outro que o cinema fala com a música. Então o que a gente faz? Mostra o quê? Os problemas, mostra os objetivos, mostra como é que está a arrecadação, tem lá a prestação de contas lá no quadro. Todo mês, bonitinho, as pessoas vêm, acompanham, que o comandante é caso e podem colocar sugestões. E a gente chama e diz, olha pessoal, quem quiser se associar hoje está convidado, não é obrigado. E o que a gente faz? A gente distribui para cada pessoa esse materialzinho que está ao lado que está na tela. Pode mostrar. E não é uma campanha só de sós, é uma campanha de trabalhadores. Então, a gente vai colocar aqui, a pessoa coloca o nome, coloca o bairro onde mora, o e-mail, os telefones, os dias disponíveis dela na semana. Olha, eu tenho, olha, nós devemos segunda, noturno da noite, porque está muito vendo essa imagem, né? no turno da noite. Aqui tem o turno, manhã, tarde e noite. Eu posso ter uma coisa disponível. A pessoa marca aqui um xizinho, antes de ela sair. Então, todo mundo recebe uma folha e uma caneta. Eu ando com 200 canetas no carro, de 200, uma caneta. Todo mundo recebe uma folha e uma caneta, por quê? Durante a palestra, antes do final, porque terminou a palestra, nos eventos, você pode chamar de Valdo Franco, fazer a pessoa chorar. terminou a palestra, a pessoa sai correndo obsedeada pela graça. Vão dois ou três caras que ela tem dado passar na secretaria para se transformar sócio. Então, você tem que aproveitar quando a pessoa está sentada e está sensibilizada. É a grande interesse desse formato de campanha. Escreveu o formulário, a pessoa tem o papel e a caneta na mão, dá dois para preencher, está lá. aí ela preenche as atividades que ela já participa, já participa do EG, participa do Grupo EG1, que a gente está no cadastro. A pessoa, viu, a pergunta, né? Escola de Parra, e cinco dias. Atividades que eu gostaria de ajudar. Aí ela coloca, um, gostaria muito, dois, posso ajudar eventualmente e deixe em branco, opção de eu não posso ajudar. Aí ela pode trabalhar na recepção da casa, na livraria, na biblioteca, na choneta, arrumação e faxina, atendimento fraterno, da paz, evangelização infantil, organização de jovens, cuidar das crianças na hora das palestras, trabalhar com médio de apoio, médio ostensivo, procurador, dar palestras, monitor de êxito, tudo isso. Quer dizer que a gente vai convidar esse pessoal logo? Não. Nós vamos fazer um cadastro. Quem quer ser fascista? A gente tem a minha lista, olha, separa o cadastro dos fascistas que querem, futuros fascistas. Vamos dar um curso e vamos ver se ele tem condição de participar. que ele seja trabalhador. Certo? A gente fala, pessoal, isso aqui é só um cadastramento para você trabalhar futuramente. Então, trabalhar na divulgação, ajudar no jornalzinho, buscar proporcionadores, fazer artigos cartazes, diagramação do jornalzinho, gravar as CDs, manter o site na internet. Ou seja, a gente vai cadastrar, vai ver, tem gente analista de sistema, perguntar, vai ser todo para trabalhar. Vamos encontrar nas outras áreas de eventos, por exemplo, ajudar no lanche, ajudar na cozinha, na recepção. Aí volta lá também os trabalhos especiais com crianças carentes, com adultos, com presidiários, com fêmeos, com idosos. Uma orientação jurídica para pessoas carentes, atendimento médico, ou ontológico para pessoas carentes, assessorio jurídico, contábil. Tem quase um contador trabalhando, para entrar na casa que ele para, na turma, obsediado, para que ele vai dar. fotografar, filmar, ou seja, tem todas as atividades aqui. Trabalhando, sem manhã, e lá no final a gente coloca colaboração financeira voluntária, aqui embaixo, para a manutenção das atividades que tem escritório e material da casa de vida. Quanto gostaria de doar por mês? A pessoa coloca o valor. Cinco reais, dez reais, cinquenta reais, cem reais, coloca o valor. Com duas opções, devem ter em torno da corrente, mais prática, a pessoa não esquece, fica mais prática, a gente faz um contrato assim com o banco, ou boletim, boleto bancário, a pessoa recebe o boleto, pode pagar no banco, ou pagar na própria liberaria da casa espírita, que é mais barata que a gente paga a taxa. Lá no Paulo Estevam, a gente pegou o boleto que vai para a casa das pessoas, e no verso coloca a divulgação. Próximo evento espírita, coloca lá, congresso espírita do Ceará, de estais, ou seja, o boleto, ele se paga porque ele vira a mala direta. No verso, o próprio almoço que imprime lá, imprime no verso, a próxima divulgação. Veja que coisa interessante. Então, você tem as opções. Às vezes, a pessoa não vai querer receber em casa porque o pai não sabe, ou o esposo não quer que ela seja espírita, então, a gente dá essa opção também. Então, meus amigos, todo mundo preenche, um ou outro não preenche. A gente consegue uma adesão de 90%. É a média que a gente entende. Eu já fiz assim umas 12 casas feitas. 90%. Nós saímos, o pessoal, com o tempo, vai parar de pagar, vai. O que a gente faz? Depois de seis meses, a gente faz uma nova no planeta. Porque as pessoas viajam, as pessoas esquecem, e assim por diante. Está certo? É um formato eficaz de campanha. Deve ser preferencialmente feito a mão de moeda, no estudo mediúnico, onde as pessoas já frequentam. Pode fazer em palestra? Pode. Mas a gente faz com mais jeitinho, com mais carinho, com mais cuidado para não reanimar as pessoas. Está certo? Então, faz esse esclarecimento sobre a questão do diante, da importância vegetal, e dizer que não é obrigatório. Dizer, olha pessoal, se não pagar, não vai dizer nada não. Não vai crescer. Não tem nenhum problema. Se apertou, não tem nenhum problema. Você chega na casa e diz, olha, eu ia suspender seis meses, porque eu estou desempregado agora. não há nenhum problema. Não, o pessoal melhorou, os espíritos ajudaram a programar, se quer aumentar a contribuição. Então, se a gente faz isso para o que é feito, a gente tem uma série de recursos para ajudar a espírita. Essa é a nossa campanha, assim, esse formato que a gente gostaria de divulgar. Está certo? A gente vai abrir no final para perguntas. Está bom? Já recebeu algumas perguntas aqui? Eu gostaria de divulgar é um trabalho acontecendo na televisão. Nós temos um programa na TV aberta no canal 14, de segunda a sexta-feira, diariamente, de 1h30 da tarde às 2h30, 13h30 às 14h30. Começou agora, na última segunda-feira, dia 11 de agosto, pelo Grupo Espírita, agora o próximo. Então, fico convite para vocês se atualizarem no canal 14, todos os dias, não é isso? 13h30 às 14h30, no TV, no programa de TV Espírita. Vou sempre a espírita ou o próximo é ir recentemente lançado. Pessoal, nós temos, agora vamos passar para a segunda parte, que é como combater a vazão da casa espírita. Eu vou fazer aqui, eu já tenho a apresentação, mas eu vou mandar até o tempo. Eu vou... Ele já está, já estava até aqui. Pronto. Aqui foi o relatório que a gente apresentou lá na federação, a gente apresentou um trabalho antes de começar. É uma das técnicas de... Aqui foi a relação dos trabalhadores e a gente disse, olha, nós vamos apresentar uma atividade nova. Não importa o nome, ela é conhecida em vários estados com vários nomes diferentes. Tem o nome de Evangelho e Terapia, Terapia do Evangelho, Estudo Evangelho em Grupo, tem o nome de Atendimento Espiritual, que pode até ser confundido com o atendimento espiritual mesmo que a Federação da Escritura Brasileira nos propõe, tem uns cursos, tem um CV, inclusive com o material todo. Nós temos, por exemplo, na Brasília, nós colocamos o nome e o princípio de Jefe, Grupo de Estudo e Prática do Evangelho. E o segundo nome que a gente mudou vamos para Anali, Apoio à Milhoria Espiritual. Lá no Pará ele tem o nome de Apoio à Reforma Ítima, também tem o nome de Tratamento Espiritual, que a gente tem aplicado o nome de tratamento para competir com os médicos, não é nosso objetivo, está competindo com a medicina, mas são termos mais específicos. E também porque a gente não quer poder ter cura, nem deve, a gente orienta que a pessoa se se esforçar vai ter uma melhoria espiritual. Nazareno, qual é a vantagem desse trabalho? É que a pessoa vai ser melhor atendida e vai fixar raiz na casa espírita. Porque não adianta a gente fazer a maior divulgação do mundo e não saber como acolher bem essas pessoas na casa espírita. e as casas espíritas, muitas delas, não estão preparadas para a multidão de pessoas que vai procurar ajuda. Nós conversamos uma vez com o Marcel Mariano, com seu mentor espiritual, e ele disse que a gente ia ter um agravamento muito grande nos quadros de depressão e que as casas espíritas tinham que estar muito bem preparadas para a gente das pessoas que não estamos ainda. Isso foi mais ou menos em 2003 que nós começamos com ele. E teve a sua orientação. Então, o que a gente pode fazer? Por que cada quatro pessoas que vêm na casa espírita são uma permanente? O que está acontecendo? O que pode melhorar? Então, aconteceu na fundação Anacatec no Amazonas, eles criaram uma atividade nova que não visa suprir nenhuma outra atividade. É uma atividade a mais para a casa espírita que vai fortalecer todas as outras. É o que? um grupo de estudo evangélico. Estudo sistematizado evangélico com o Espiritismo. Só que com a vantagem do quê? Ele tem um passe em água magnetizada. Ele tem uma reunião mediúnica de desobsessão privativa somente para os médiums onde os espíritos das pessoas que estão ali são atendidos. E a gente não tem só o atendimento fraternão, a gente tem acompanhamento fraterno. Como assim, Nazarene? A pessoa chega na casa espírita, a gente preenche uma fichazinha com os dados dele e diz, olha, você vai participar aqui de uma reunião da primeira vez. Ou seja, elas vão para um local onde a gente apresenta esse trabalho. Diz que não precisa mandar de religião, que pode continuar frequentando a sua igreja, que ali nós estamos só para ajudar, para servir, para orientar, para fazer, entre aspas, um tratamento espiritual. Que as pessoas não saem das milhórias, porque o objetivo aqui é forma íntima. Porque não adianta a gente fazer até as obsessões, meus amigos, e não se modificar. Como Jesus falou, não adianta se plantar no espelho de um bolo de uma casa, porque ele está vagando pelo deserto e eu saberia a sua antiga moradia se encontra abandonada e feitada, ele retorna a trazer novos sete e o mais importante para a gente é a forma íntima. É mais importante do que ficar discutindo se Jesus tinha um pouco de fluido, se não tinha. É mais importante para a nossa reforma íntima, para a nossa melhoria, do que ficar discutindo se Chico é a reencarnação de Kardec ou não foi. Se Divaldo era um bom adolescente ou não era quais são o defeito de Deus. Então, o que nós estamos precisando é melhoria espiritual. Reforma íntima. Nós não vamos perder tempo com polêmica, mas não vamos trabalhar no bem. Fazer o alto do aperfeiçoamento que é a nossa missão aqui na Terra. Então, esse nosso grupo acontece todas as quintas-feiras de oito horas até oito e quinze da noite lá na federação do Distrito Federal, lá no sul-oeste. No localzinho, no salão do TEM, nós fazemos a abertura no salão, todos os grupos. e depois cada pessoa vai com seu grupinho. E aí, meus amigos, no estudo em grupo, a gente vai criar vínculos, vamos fazer amizades, a pessoa vai ser ouvida, ela vai passar primeiro pelo atendimento da terra, os dirigentes vão entrevistá-la, vai dizer suas dificuldades, seu problema, vai implementar o estudo evangélico e ela é re-entrevistada várias vezes, ou seja, tem dois dirigentes no grupo. Um fica dirigindo e o outro fica entrevistando. Pega a pessoa, falando, vamos começar hoje, e leva ali fora, em duas caderninhas, vai, como é que você está melhor? Eu estou aqui com sua fecha, a gente vê que você chegou aqui com um problema, você está sentindo bem. Às vezes, até o que a pessoa não disse na primeira entrevista, como ela já conhece o dirigente, porque são dois, estão sempre alternando, ou três, para não virar escravidão, porque um dia que um não puder, o outro vai. Então, a gente tem três dirigentes, normalmente, mas pode funcionar perfeitamente só com um, e os entrevistadores ficarem, pode. E a pessoa faz o acompanho para a gente, vai cuidar dela, saber direitinho como é que ela está. Alguém que está precisando mais, a gente olha, pode pedir que a gente faça a entrevista e vamos orientando. nesse trabalho nós temos duas opções. Tem casa espírita que pega a ficha da pessoa e manda para a reunião mediúnica, para que faça uma reunião específica para aquele participante. É interessante porque a gente diz para ele, olha, você deve frequentar, ficar assívio, você está aqui, a espiritualidade quer que você faça a sua parte, bem aqui no dia da desossessão assistir palestra, você ficar aqui harmonizando, fazer uma prece, e a pessoa vê depois o resultado, mas a gente não conta os detalhes, né, isso vem só com orientação, fazer manjana lá, praticar isso, experimentar palestra, tem uma orientação de mentira, às vezes, a sugestão de livros. A pessoa pode emprestar gratuitamente na biblioteca. Então, esse trabalho. Ou a outra opção, como a gente tem adotado, por exemplo, que a gente deixa que a espiritualidade escolha quais são os pacientes mais necessitados. Porque tem gente lá que chega à beira do suicídio. Ela precisa ser escutada. Mas a gente, qual a vantagem desse trabalho? Meus amigos, a pessoa chega na casa espírita pela primeira vez, normalmente fica sofrendo. Então, ela pode não gostar da palestra e não voltar mais. Ela pode ir para o oeste ou se sistematizar, que é muito interessante, mas para quem já está bem. A pessoa chega sofrendo, ela não quer saber da história do espiritismo, que o grupo não quer muitas vezes girantes, não quer saber quem foi o Emmanuel e o senhor de bonde, não quer saber quem foi o Emmanuel. Ela quer ficar boa. Ela não quer nem criar espírita, ela quer só ficar boa. Então, o que a gente faz? A gente acolhe nesse grupo e a gente participa com eles, olha, você, ou depois você vai ser encaminhado para o estudo, se quiser. Aqui a gente estuda o evangelho, a luz do espiritismo. A gente vai escolher Deus específico de reforma de perdão, de piedade, da caridade, da benevolência, da indulgência, do poder da fé. São temas escolhidos. Tem o livrinho, o roteiro, já da Boa Nova, se a gente tiver na livraria, eu queria mostrar. O livrinho, dentro do roteiro, do estudo tematizado, do evangelho, do espiritismo. Mas, dentro do Boa Nova, tem ele também, dentro do roteiro, mas, eu tinha um branquinho, porque eu esqueci de trazer o meu. Então, tem o livrinho, com o roteiro. Qual a vantagem do livrinho, pessoal? Qualquer pessoa pode, estando bem, estando tranquila, com o mínimo de conhecimento espírita, dirigir aquele estudo. Porque o livrinho tem os tópicos, tem a bibliografia complementar, e tem as perguntas, para você fazer com o grupo. E ainda tem o quê? As respostas. O manito só vai ler a pergunta, e ler a resposta depois. E todo mundo participa. O ideal é que cada um participe. Porque, quanto mais a pessoa fala, mais ela se abre, mais ela cria empatia com os outros. Ela comenta, eu estou com um problema, eu perdi, confio agora há pouco tempo. Aí, a outra pessoa vai se empatindo, se empatindo, fica com a doida dela também. A gente cria empatia. Eu confessoi-vos uns aos outros que falam a palavra. Os próprios trabalhadores não estão bem, vão lá, o pai vai lá para o homem, se harmonizar, aí ele vai participar, entrevistar, recebe o apoio da espiritualidade. A pessoa chega de fora, chega de outro estado, vem com a federação, na verdade, eu não sou médium de primeira, eu quero trabalhar com a mediunidade. Não, pai, você vai falar o seguinte, já que a gente não reconhece, você chegou agora, e estava parado há um tempo, vai lá para o estudo do Evangelho em grupo. Aí você vai se harmonizar, fica melhor, e aí o monitor vai dizer, olha, o fulano está em condição, porque lá para passar para a mediunidade, o monitor do EF tem que me recomendar. E a garantia que a gente tem, para ver se o trabalhador está bem, é pedir que ele tenha uma frequência no estudo. Por exemplo, as casas maiores, e esse está no mundo. As casas maiores, a gente, a gente tem colocado o seguinte, a pessoa para ser trabalhador tem que ter 70% de frequência médica. Ou seja, o mínimo de frequência. E aí vai garantir que a pessoa está estudando o perdete, está estudando as obras da fé. E aí a gente vai ver, o monitor vai estar acompanhando, olha, rapaz, Nazareno, você que é doutrinador desse grupo, o fulano não está bem, está com as conversas atrapalhadas, está desenvolvimento fascinado. Então é uma maneira que a gente não tem alguma gente controlar. Imagina uma casa grande com vários monitores, cada um está com a procuração lá, entre aspas, está falando e não está falando da casa espírita. O monitor aqui da federação está falando e não está falando da federação. Como é que a gente vai controlar esse pessoal todo? É com a frequência no estudo. O que a gente vai fazer? Ele seria acompanhado pelos monitores. O livrinho que eu falei é o seguinte, O texto sematizado para estudo do Evangelho e São Espiritismo da editora Bonova. Tem vários, todos os Evangelho e São Espiritismo, com bibliografia, as perguntas e as respostas. Então fica fácil. Meus amigos, você vai ter muito mais facilidade de encontrar um trabalhador com esse trabalho. Começa como um participante, chega lá sofrendo na casa espírita, e por um tempo. Ele está lá matriculado no erge, estudando o trino espírita, e pode se tornar, e por um tempo, um dirigente contra o Cristo. Por quê? Vocês não fazem Evangelho no lar na casa de vocês? Isso aqui é o Evangelho no lar. Só que é feito dentro da casa espírita. Não tem quem está certo e quem está errado, vamos falar 14, vai ter aqui e ali um Evangelho. Não, aqui não tem tanta verdade, vamos falar de Jesus de Nazaré. Então, veja uma riqueza desse trabalho, mas ele tem ajudado muito. Curioso, mas o censo de VGF mostrou que os dois estados onde o Espiritismo mais cresceu no Brasil, aliás, digam para os repórcios, que o Espiritismo é a religião que mais cresceu no Brasil, em termos percentuais. Cresceu mais do que os evangélicos. Os evangélicos cresceram muito em número, mas em percentuais, as Espiritas cresceram mais. No censo de 2000, estatístico oficial de VGF. E, um detalhe, quais foram os dois estados que o Espiritismo mais cresceu em todo o Brasil? O primeiro disparado na frente, mais de 140%, o Amazonas. E, segundo lugar, é claro, o poder ficar para trás. O meu que diz que era. Aí eu fiquei me perguntando, o que é que esses estados têm de diferente dos outros? O Amazonas, meus amigos, foi quem criou o tratamento espiritual. O AME, o Aboé com a Rua Íntima, a terapia da Vangélica. Está espalhado em várias cidades do Brasil. Ainda não é uma atividade consolidada. Mas, as federativas de Estado do Ceará, por exemplo, tem o departamento do APE, Atendimento Espiritual, que eles vão e implantam as casas espíritas. E o presidente da nossa federação morou em Manaus, e implantou em várias casas que ele trouxerá. Eu acho que essa é uma incidência que é por causa desse trabalho. As casas que implantaram triplicaram a frequência. Melhoraram, porque, em vez de estar discutindo bobagem, de virar o Dr. Galer, estamos fazendo uma forma íntima. E ele alimenta o hélio, ou seja, a pessoa está bem, a gente diz, olha, você agora já pode ir para frente. Ou se preferir, para não quebrar aquela turma que criou o híbrido, que der turma e tudo, virar os amigos, já, você pode pegar aquela turma de óleo, e, por favor, vamos mudar vocês de dia, e vocês vão ter um dia de estudo evangélico e um dia de hélio. Vocês vão ter as duas dadas, o amor e a sabedoria. Para a gente não ficar só na doutrina espírita. Ter também, além do estudo ordinário tradicional, um estudo específico, mais detalhado, sobre o Evangelho, sobre a humanidade. Então, é muito interessante. Para você não quebrar, algumas casas quebram em algum grupo e formam grupos novos de hélio. Aí já tem a vazão, já metade já deixa a cacete. Porque quem quer ficar no Evangelho, não quer para o oeste. Porque é tão maravilhoso, pessoal, que eu virei monitor do homem, porque eu não queria sair dele. Gostei tanto, que já tinha conhecimento espírita, e virei monitor para sair de tão maravilhoso porque a história do Evangelho é muito bacana. Jesus é realmente o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. Eu vou lá, me encanto, como tem maravilhas do Evangelho, que a gente já leu e não sabia e recebe inspiração na aula. Então, você tem facilidade de armar o trabalhador, não precisa ser um palestrante para ser dirigente, não. Não precisa ser um formado em escritismo para dar aula, não. É ler e fazer o Evangelho. Faz a prece inicial e o passo, como vocês fazem? Lá na federação a gente tudo é fascista suficiente. Os próprios dirigentes e os coordenadores terminam o encontro da gente e vem a nossa sala. Onde a gente está sentadinho mesmo, que até bombam lá, porque o que não vai para a fila, não fica conversando, não desarmonizam, já está lindamente preparado, a gente abrindo o passo. Dentro da sala mesmo, eles estão sentados ali. O passinho, a gente fica a gente pega três, quatro, grupos no máximo de doze pessoas. Olha que coisa interessante. E isso é o que Kardec queria. Pequenos grupos e vêm de grandes assembleias. Está lá no livro dos médios, no capítulo 19. Ele fala, meus amigos, que é preferível pequenos grupos de quinze a vinte e cinco pessoas, em vez de assembleia com duzentas pessoas. E teve gente que entendeu isso e começou a criticar as casas maiores. e não tem culpa de crescer, porque as casas vão crescendo, as pessoas não querem sair. As casas vão crescer. Nós teremos casa grande, está errado, o ideal era casa pequena, eu não acho que esteja errado. O ideal seria se eles tivessem mais casas pequenas, mas se a casa é grande, como é que ela funciona? Se ela faz esses estudos em grupo, se ela tem grupo de estudo doérgico, grupo de estudo da mediunidade, se ela tem grupo de estudo evangélico, são como se fossem várias pequenas casas espíritas debaixo do meio do teto. Porque o problema é justamente essa falta de fraternidade, de oportunidade com fraternização, que a palestra não permite. A gente deve ter a palestra, sim, claro, tem gente que só gosta de ouvir. Mas a gente deve ter a opção dos pequenos grupos, então nós vamos ter ali, dentro de cada grupo, as pessoas se conhecendo, se querendo bem, sabendo como é que está a gente tem essa preocupação ligar, a gente tem ali o telefone, o monitor está acompanhando as pessoas. Aconteceu comigo, meus amigos. A melhor média do nosso grupo em Fortaleza começou a faltar só três vezes seguidas. E aí, no dia do estudo, porque a gente faz três reuniões práticas e uma de estudo, em Fortaleza, no Coliseu. Não tem razão, faz um pouquinho de estudo antes e faz a prática mediúnica. São várias técnicas. lá a gente faz, por exemplo, em cada três práticas, uma teórica, uma só estudo, um livro dos médios, outra apostila da fé, e assim por diante. No dia do estudo, eu perguntei, na filã, você faltou tantas vezes, você não sabe o que é importante, é discernir na acividade? Eu disse, na Zarenga, não foi porque eu não quis mim não. Eu estou com meu filhinho de cinco anos de idade. Ele teve que passar por várias cirurgias. Eu sou mais do peito, ele não tinha quem deixar o meu filho, porque ele foi no hospital. Meus amigos, ninguém sabia do drama que aquela pessoa estava com a assistência. E a gente está preocupado em reclamar da disciplina e não sabe o drama do outro. Então, é importante que esses grupos tenham essa fraternidade, essa amizade. e essa atividade permite tudo isso. Então, nós falamos aqui como ter é manter mais, como combater a evasão daquela espírita. Então, tem que ficar. Se o estudo está tendo muita evasão, muita gente não gosta, porque a Nazareno era de um, nós colocamos os monitores mais fracos, e os melhores são lá no edge avançados. mas será que o edge 1, que é o mais que é o inicial, não tinha que ter os melhores para os tranços, não? Melhores monitores? Muitas casas têm feito isso. Ou então, por exemplo, começava o edge com 100 pessoas na primeira turma. A evasão indensa. Ao contrário, fazendo grupinhas, dividiam em grupos de 20, a evasão diminuiu bastante. Por quê? Porque a pessoa tinha a oportunidade de participar mais. Então, essa questão das casas grandes, está lá no livro Adelino Silveira, um livro sobre Chico Xavier. Ele conta que uma pessoa foi consultar o Chico, eu venho a terreno para construir uma casa, e eu já ouvi você dizer que casa aqui não cresce, o amor desaparece. Eu queria saber a sua opinião, que tamanho que eu venho fazer essa casa espírita, e de um andar, dois andar, porque o terreno é grande, o que eu faço? Mas Chico respondeu para ele, meu filho passa, grande, de preferência de dois andares. Mas por quê, Chico? Porque o meu amigo tem que nem aquela história de um rei. Um príncipe se tornou um rei, e tinha um amigo que era religioso, e ele convidou o amigo para ser o bispo de uma grande região. Para que ele tivesse um grande prestígio, reconhecer a sua amizade. Aí um amigo disse, não, senhor rei, eu não quero não, quero ser paro, estou ali na cidadezinha, não é uma ideia de outro. Por quê? Porque ele não queria compromisso, não queria trabalho. Então, no longo do ponto, chama-se o tamanho da preguiça. o tamanho da preguiça. Então, assim eu falei para vocês, as casas grandes, se elas tiverem, além das palestras, esse estudo de grupo, elas vão conseguir manter a fraternidade que Kardec já atendia no capítulo 19. São como se fossem várias pequenas casas e baixos do mesmo tempo, dividindo em um lugar de meninas, que eu acho que ia cuidar de nada para arrumar dinheiro. Então, vejam que material interessante que a gente pode implantar na nossa casquisa. Dá para conversar, meus amigos, com pouquíssimos trabalhadores. Com seis trabalhadores, eles começam. O coordenador, dois dirigentes, dois entrevistadores, e com as suas você faz. Uma pessoa vai ajudar na recepção, faz e começa, faz a abertura, e assim por diante. Aqui a gente tem os trabalhadores. Talvez tem alguma transparência que é interessante. Faz os crachás, todo mundo tem um crachazinho, não é? Tem as fechazinhas com formulário. Nesse TV, que vocês receberam, tem os formulários, tem essa apresentação, tem o áudio dessa palestra, tá certo? Então, tem todo o materialzinho para funcionar, não é? E tem aqui a recepção, a reunião de orientação inicial, o atendimento fraterno, o atendimento para os atrasados, a entrevista, e tem uma salinha também para harmonização, que alguns se chamam de emergência. A gente mudou o nome para harmonização, porque às vezes que eram pessoas nas casas maiores, as vezes, as vezes subem o carro, mas eles precisam de socorro maior, tem que ter um doutrinador, uma pessoa ali para dar uma parte e muitas vezes encaminhar para um hospital, porque muitos caras se necessitam de tratamento médico, né? então, a gente forma trabalhadores, tem aqui todas as atividades, a gente não vai detalhar para o espaço, e tem um espaço para a criança também, para as crianças poderem ficar uma pessoa que cuide das crianças no dia do estudo. O ideal, duas vezes por semana, a gente diz para o pessoal, você só precisa fazer aqui durante dez semanas, é a duração, se você não faltar durante dez sessões, ou seja, cinco semanas, você também, na verdade, vinte vezes, dez semanas, vinte vezes, né? É rápido, não é rápido, mas a pessoa permanece na casa de 15, e a gente também orienta para o trabalho voluntário, até aqueles grupinhos que vão fazer trabalho voluntário, isso mistifica mostrando que o trabalho em grupo voluntário é uma limita, é uma grande oportunidade. Então, nós temos agora 15 minutos para o nosso encerramento, aqui tem uns tópicos, a gente distribui com o pessoal para que eles leiam os tópicos para o próximo encontro, pode mostrar aqui, a gente tem um, distribuiu uma xéria pequena, com cada palavra também no quadro de abril, qual vai ser o tema do Evangelho seguinte, a fabilidade da vossura, o mal remédio, missão do homem inteligente na terra, caridade moral, motivo de resignação, temas do Evangelho que são desprezidos. e já acabou a nossa apresentação. Vejam, portanto, os elementos na simplicidade do trabalho, fácil, fácil armar trabalhadores e que a gente vai manter mais pessoas na casa espírita. O que é que a gente pode falar mais sobre a obsessibilidade da casa espírita? Então, teremos aqui a ser uma das boas coisas. Não vou usar o batachor para a gente ganhar tempo. quais são as técnicas que as pessoas têm usado atualmente? A gente tem visto muitas atividades sendo realizadas com as casas espíritas. Sobretudo, realização de almoços, beneficentes. Nazareno, vai ter gente para criticar? Vai. Sempre vai ter um. Fizeram uma feijoada beneficente lá em Recife agora. Cobraram 15 reais de entrada. Com direito para a feijoada a vontade. Feijão subiu no sei quantos por cento. Campeão de aumento da inflação para o feijão. Teve gente escrevendo lá dizendo que ali o Espiritismo estava se tornando elitista. que só podia participar quem conseguia para pagar 15 reais para a inflação. Peus amigos, isso é um bom senso. A gente não está obrigando as pessoas a irem em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas tudo na casa fica de graça. A falar isso é de graça, de tudo mediúnico é de graça, de tudo, você é mais alto. Tudo é gratuito. Não estamos tornando elitista por isso não. Mas veja então que as pessoas que criticam mais são as unhas que botam a boca e não estão os bons. Quem concorda, quem acha que está certo fica quietinho. Então às vezes a gente se incomoda com uma crítica que uma pessoa que está ali às vezes não é com as suas dificuldades não com perder ou não ter um estudo que a gente acha mais adequado. Que não comunga das mesmas ideias. Ou seja, crítica a gente vai ter sempre na casa espírita. Sempre. Mas se vocês querem um remédio para as críticas eu vou ensinar aqui hoje. São três regras bem simples, pessoal. Para nunca mais ser criticado na vida. A primeira regra é não diga nada. Para que ninguém me critique, não me critique o que você falou. Tem que ir bem caladinho. A segunda regra é não faça nada. Para que as pessoas não julgam os seus atos. E a terceira regra também é muito fácil. Não seja nada. Porque se você for alguma coisa vai incomodar se você for ficar aqui vendo a questão 475 e vai incomodar. Não é fácil? Pronto. Eu falei isso na casa espírita e o senhor que estava aqui mas eu queria até que se instruasse essa folhinha também. Essa aqui é a prova do divulgador espírita. Vamos mostrar com a aparência mais ou menos. Aí teve uma pessoa sentada é que não vai para o preencheiro não só para as pessoas conhecerem essa folhinha. Vai passar a sigla a uma folhinha do cadastro específico para quem quiser ser divulgador espírita. Para ajudar a gente no trabalho de divulgação. Você pode mandar por e-mail e as pessoas devolvem esse estilo. Tá certo? Vocês vão encontrar a gente aí e garimpar a gente até o primeiro. Quem está com a lista de e-mails aí no nome de vocês e-mail e a camisa que está preenchendo está circulando aí. Quem falta assinar ainda? Aqui o pessoal da frente aqui também. A gente está coletando todos os e-mails de vocês também para o cadastro. Aí teve uma pessoa que estava aqui na frente e ainda não falou antes, mas nem assim vou deixar de criticar. Mas por quê? Vamos dizer que a gente é vagabundo que não está mal. Então pessoal não se preocupem com a filha. Criticar lá está Jesus o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para ser de vida e modernidade. Então se não criticarem a gente cuidado é sinal que a gente não está fazendo nada. Bem que as críticas às vezes faz parte. Como é que a gente vai resolver as críticas? Com o trabalho também com as caras e com as pessoas. Então se faz com a nossa consciência vamos estar errado muitas vezes? Vamos. Vamos escorregar? Vamos, claro. o Espírito Santo agora me chamou a atenção às vezes nas áreas no Espírito não é pior do que na Igreja Católica. Eu disse por quê? Porque lá na Igreja Católica tem o dogma da infabilidade total. Eu disse como assim? É que vocês devem conhecer. O dogma inclusive dividiu a Igreja ortodoxa grega e a Igreja romana. porque ele disse que o papo nos concílios não erra. O que ele diz é infalível. O papo é infalível nos concílios. Aí ele me chama a atenção brincando e diz mas aí o Espiritismo é pior. Por quê? Porque o Espiritismo não é só o dirigente máximo que a gente não tem. Quem não pode errar não? Ninguém pode errar no Espiritismo. Se errar há uma lei. Não tem mais chance. Ninguém perdoa. Por que a gente não pode errar? Vamos errar. Vamos equivocar. Nós vamos ter a tolerância ao Kardec no trabalho a solidariedade e a tolerância para ajudar aquele irmão e dar dificuldade. Então veja que a gente vai sempre aqui nas cooperativas então manter uma proposta mais conservadora no passo atrás trazendo para o bojo do movimento espírita aquilo que já está comprovado. Por quê? Porque a gente quer agradar a todos. qual é o principal objetivo da federação? Servir. Unir os espíritas. Como é que a gente vai ver pessoas tão diferentes? Uns ultraconservadores. Outros ultramodernos. Outros sem dimensionistas e enxertidos na casa espírita. Outros que estão transitando entre o bando e o espiritismo ainda. Outros que são completamente diferentes. Outros que estão envolvidos com movimentos conhecidos como paralelos como a gente comentou. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que? Adotar uma postura que agrada a todos. Uma postura que vai agradar mais a todos e vai desagradar menos pessoas. Aquela postura mais conservadora. O que é o objetivo da federativa é unir as casas espíritas. Então a gente vai avançar mais devagar. Não quer dizer que a gente não vai fazer mais seus planos mas ali por que as federações não fazem mais coisas? Porque não tem recursos. Não tem recursos financeiros. Não tem recursos materiais. Algumas só são federações que não tem campo experimental. Não tem nem o centro espírita. Que é tem gente que critica. Não é, Nazário. Naquela federação virou o centrão. Às vezes vira mesmo. Por quê? Porque o mesmo diretor que é do EDI é o diretor do movimento federativo no ponto. Tem que ser pessoas separadas. Um cuida do campo experimental, ou seja, do centro e o outro vai cuidar do movimento federativo. Pode até te ajudar lá também. Não é, mas é importante que ele seja dedicado exclusivamente para o movimento federativo. Que seja a sua ocupação principal. Agora, se a casa tem o centro junto com o campo experimental, é muito bom. porque a gente vai ser trabalhadores. E a maior dificuldade nós temos é trabalhadores. Então, naquela campanha de sócio e de trabalhadores, ela vai ficar suave porque a gente não está só falando de dinheiro, não está falando da importância da alegria do trabalho do bem. E aí, a pessoa vai ficar feliz em poder ajudar. Nós vamos ficar com cadastro, com as várias oportunidades que a pessoa bloquear. Mas, eu não estou dizendo de fascista, olha, tem 20, pessoas que mataram e gostariam de trabalhar com fascista. Passa o curso, vamos chamar, tem que o e-mail de todo mundo, o telefone. É interessante, não é? E ali, está lá embaixo, pequenininho, gostaria de ajudar voluntariamente, dando as cartas com o médico. Então, é uma proposta que tem dado um bom resultado, porque, enquanto as pessoas estão sentadas com papel e caneta na mão, elas preenchem. Terminou, elas saem debatadas, não sei porque essa presta foi, não é? Então, nós temos mais algumas coisas para comentar. Vocês vão receber esse material, já recebem, aliás, está no CDzinho, não é? No verde, todas as transparências, inclusive a explicação do... do... combatendo a passão da casa espírita. e a gente gostaria de acrescentar algumas das ideias de projetos e a gente também uma das ideias que surgiram. As perguntas que vieram, pessoal, muitas foram de temas que a gente não é o objeto do nosso estudo hoje. Então, vou deixar as perguntas com a Marcela e aí depois vocês procuram aqui, na própria casa, a orientação, está certo? Senão a gente vai perder tempo precioso, poderia dedicar mais à divulgação e para responder perguntas que não são o nosso objetivo principal do hoje. Está certo? Só que fizeram uma pergunta, por exemplo, de bibliografia para a perda de entes queridos. A gente pode procurar na internet, em portugues, tem muitas mensagens. O Evangelho dos Espíritos e os Espíritos para mim são as melhores opções. Mas nós vamos encontrar também, por exemplo, palestras de Divaldo sobre perda de entes queridos. Temos uma palestra minha, chamada da liberdade de pessoas amadas. Mas o maior consolo é esse esclarecimento que a doutrina espírita pode trazer, que a gente pode levar. Aquela palestra Conhecendo o Espiritismo, Análise das Críticas, a gente explica que o Espiritismo ainda comparte os defeitos, que são apontados pelas igrejas, pelos evangélicos, mostrando que a Bíblia condena entre aspas e os espíritos. Não, acho que não. Ajuda a pessoa a se esclarecer. Sobre a hospitalidade, como a gente já falou, de almoço, tem uma coisa que vai fazer muito sucesso. Porque o almoço, tem o almoço, tem o jantar, tem a noite de caldos, a noite de sopa, pode fazer. Ainda bora uma canja de música, apresentação artística. A gente pode juntar, estimular as pessoas também, as apresentações artísticas. do campo, o coral, a federação tem um coral maravilhoso, a gente se emociona só no campo de coral, mais de 40 vozes, um maestro, com uma tecladista profissional trabalhando. O coral se apresenta em vários centros, em todos os eventos que eles se apresentam também. Os bazares, os brechós, que você já conhece também, interessante. mas tem uma coisa que tem feito muito sucesso na Brasília. Chama tarde de tortas. São tortas doces e salgadas. Então, pessoal, a gente vende o ingresso, 15 reais, mais ou menos, a preço que eu não sei lá, 10 a 15 reais. A pessoa pode comer à vontade, tarde de tortas doces ou salgadas. Tem gente que fica obsediada pensando nas tortas doces. Aí a gente consegue ganhar, pede para os trabalhadores fazer, porque mulher adora contar vantagem. Adora dizer que é boa na cozinha. A gente olha, quem puder ajudar, doar uma torta, doar uma sobremesa, aí elas preparam um maior gosto. Uma coisa simples, não é? Elas fazem no seu dia a dia. Tem homens maravilhosos também na cozinha. E aí a gente ganha muitas tortas, compramos também numa padaria, numa confetaria. baratinha, fazer consumir um preço especial com alguém que queira doar. A gente faz o carro de trocas e é curioso, é uma excelente divulgação para o público não espírita. Porque lá vai católico, evangelho, vai todo mundo, vai a família da gente toda. Aí vai aquele nosso marido que tem que ir acismado no escritismo, aí vai ter que ir lá no encontro, ele viu um amigo dele, também um professor da faculdade, monitor, inteligente, que ele respeita, vai encontrar ali um médico conceituado, vai encontrar pessoas que ele vai dizer, poxa, espiritismo, não precisa de uma boca assim como a gente pensa não. Então, acaba contaminando por uma morte, vai levando, é a única vez que eu consegui, por exemplo, levar uma parte da minha família de Brasília para um evento espírita, foi na tarde de todas do primeiro instante. Vai minhas palestras, porque santa de casa não vai milagre, não é? Ninguém é profeta de escoteca, mas pela tarde de todas todo mundo vai. Ela tem apresentação de casa, tem livros espíritas da mente, tem setenta, tem tempestes, então fica muito bom. E o que sobra, Nazarene? A gente vem para os trabalhos de pães. A gente faz uma promoção e a pessoa compra aqui, vai levar, puxou conta, a conta. A gente conseguiu uma tarjetóxica, pequenininha, que a gente fez naquela tabelação, duzentas pessoas, quatro milhares, líquidas. Duzentas pessoas, que é fácil de levar. E você vende o ingresso e diz, ah, se você não pudei, não tem para que mandar mais conta para ajudar. Os avôs, muitas vezes acontece isso. Já vamos fazer uma cela de azar, obsediada das tópicas. O pessoal de tópicas, não é? É interessante. Então, você pode fazer também arrecadações junto aos órgãos públicos. Vai em Brasília, então, morar uma festa. Os órgãos públicos, muitas vezes, compram carbo no ouro. E o que é que eles fazem com o velho? Na contabilidade deles, o carbo no velho vai ficar a custo de um real. 3D de mercado é mais. Mas ele mais sempre deve preciar pela contabilidade 10 anos ou 5 anos, alguns meses em 5 anos. Ele fica contabilmente zero. Então, muitas vezes, ele estudou móveis, mesas, cadeiras, carros, combis para instituições beneficentes. Não quer dizer religiosas, preferencialmente beneficentes. Mas eles dão se a instituição tem um trabalho social. Vocês podem tentar. ou então, por exemplo, arrecadação de produtos apreendidos. Tem um centro em Salvador que a maior renda dele é de fazer, bazar de produtos apreendidos que é o exercício da cadeira. Em vez do povo comprar lá, na feria dos caminhões, na feria dos importados, comprando produtos por descaminho, e assim por diante, às vezes, com dificuldade, não pode comprar no local que a gente faz lá, faz a arrecadação, faz a venda dos produtos e garante uma boa renda para a gente. Basta ir lá na Receita Federal, se acaso tem o título de sociedade pública federal, tanto melhor, se tiver um título estadual ou municipal, também isso tudo é fácil de conseguir, é só solicitar um deputado, a federação deve ter alguém assessorando na área jurídica para isso. Certo? E a gente vai ter o que? Vai ter essas facilidades. Então, hoje em dia, o Estado está cada vez querendo ficar mais laico ainda do que já é. Está querendo desvincular um pouco o trabalho social da parte religiosa, para que não fique aquela coisa, olha, eu lhe dou ajuda, mas desde que você se torne evangélico. Eu lhe dou e comida, se você se tornar espírito. Então, para evitar isso, o governo tem preferido o que? Não, instituições preferencialmente sejam beneficentes. não deixam o fim para o religioso. Então, estão separando um pouco as duas coisas. Tem que ela espírita que dividiu, montou uma instituição só venerciente e outra que é só o centro espírita, que funciona no primeiro lugar. Mas tem, são duas empresas, tem mais despesas, tem mais despesas, tem mais contador, mas elas conseguem manter as outras atividades. Então, tem muito trabalho social lá e elas conseguem muito diferente isso. até subvenções, até dinheiro. Quando você tem uma crédito, quando você tem uma escola, você tem... Nazareno, tudo isso é bom, é ótimo. Escolas espíritas, eu quero ter Marcelo Mariano, quem você sente mais falta no movimento espírita? Vocês conhecem o Marcelo, não conhecem? Sim. Excelente esposo, estou médio de primeira. Eles nazareno, eu sinto mais falta é de ter escolas espiritas. por que a gente não tem escolas que ensinem o tradicional e também ter a doutrina espírita? Como o Ives Barsanouco no colégio Allan Kardec, uma história linda de amor, o colégio tem voltado as inscrições da matrícula e se derravam no mesmo dia, abrir a matrícula e se derravam no mesmo dia. Eles ficam se derravam no mesmo dia. Não precisa ser todo mundo espírita, não. Mas a gente poderia começar porque Kardec falou muito da importância da educação. Mas não somente a educação formal, mas sobretudo a educação oral. Então a gente tem a oportunidade de que as pessoas sejam se manipulassem aos filhos. Seria tão importante se a gente estivesse mais pobres. Vamos ter problemas, vamos. Claro, em tudo que a gente vai ter problemas. Então tem crítica, claro. Mas seria muito bom termos também. Imagine as crianças sendo educadas. O Sai Barta, no Oriente, ele lançou um projeto chamado Educado. Centenas de instituições. Tem lá no Ceará e tem aqui em Recife. Uma escola de modelo estático-saidável. Eles ensinam matemática, português, tudo igual os risos. Só que eles dizem assim, olha, se você somar duas ladanjas que você tem na sua casa com as duas ladanjas do seu vizinho e for doar para aquela pessoa que está passando necessidade, ou seja, eles juntam nas aulas de matemática, nas aulas de progresso, e os princípios da justiça, do amor, da compaixão, da retidão, da não-violência. O aluno aprende matemática a ser bom, a ser um homem de bem. do mesmo modo que a orientação não tinha as quartas-feiras-aulas de evangelho com o Espiritismo de doutrina espírita inspirada por Maria de Nazaré. Ela descobriu uma mensagem através dele. Conta-nos os seus biólogos que ele estava muito triste e não estava chorando. O colégio sem alunos, professores que todos foram embora porque ele se tornou o Espírito. O liceu está caminhando. O prédio vai registrar os móveis também nos ferramentos. Ele está lá ali estourando. Aproxina-se o Espírito de alta grandeza e aí repede o Espírito porque eles estão em pontos. Eu só posso fazer o me explicado. Não é possível que o Espírito dessa grandeza venha ter comigo no estágio de um encontro. Porque é um grande sonho dele no colégio. Ele disse mais tarde, se for necessário fecha a farmácia como é o barco que ele atende gratuitamente. Mas não fecha no colégio. Aí o Espírito poderoso como ele tinha na unidade mecânica o Espírito tomou da sua mão. E aí escreve não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome nesse seu sacramentano que ainda guarda resquícios da vaidade humana. Em seu lugar coloque o nome colégio Allan Kardec institua um curso de astronomia e ensina o evangelho do meu filho às quatro feiras. Eu a convertarei colégio Allan Kardec com o manto do meu amor e assina Maria certa de Deus. Ele desperta do transe sai correndo a placa e o cabuleta e em pouco tempo o colégio estava cheio de alunos e de professores. Um exemplo da boa educação. Então, a gente teve mais colégios espíritas seria tão interessante. Eu acho que na Brasília temos vários, tem 148 escolas espíritas. Nós podemos também conseguir arrecadações nos supermercados. supermercados todos os dias jogam frutas e verduras no lixo. Se você se cadastrar lá e for apoiar, eles doam para você antes de vencerem as frutas e os verduras que estão no mundo. Você pode fazer soltos, fazer... É o que a pena é só o trabalho que vai buscar, não é? Mas a gente pode conseguir também para esse trabalho doações de supermercados antes de que eles fiquem comprometidos. Você pode congelar, pode fazer, conservar de outras maneiras. Podemos conseguir também recursos de alguns públicos. Não é fazendo vinculação, nem fazendo politicagem, não, não. Nada disso. Mas, por exemplo, o Ministério do Turismo, quando a gente foi fazer o evento chamado Alguém que me vê quando volta para o Brasil, que foi o maior que eu disse de todo mundo. O nosso querido João Rabeiro, que é um dos participantes da Férias do Instituto Brasileiro, que morou com o Divaldo três anos na Nação do Caminho, ele conseguiu, lá junto ao Ministério do Turismo, um recurso, um patrocínio de 60 mil reais, o que mostrou como o Brasil é necessita de a morte e quantas pessoas viriam ali da região para assistir o Divaldo para o que aconteceu. Demorou seis meses passaram o dinheiro, ele fez e botou o bolso dele. Banco as despesas todas. Com a gente até achando que o dinheiro ia sair depois, porque demora menos deus. Mas conseguiu. Fizemos o maior o que aconteceu do mundo de graça. Doze mil pessoas no domingo, oito mil pessoas no sábado no seminário no ginásio de Nelson Nelson. Com divulgação em autodóps, nos ônibus, milhares de cartazes não feitas. Uma maravilha. Espiritismo é tudo que ele é. Ministério da Cultura podemos conseguir, por exemplo, a apresentação de peças teatrais espíritas com o outro Ministério da Cultura. Podemos fazer os filmes espíritas como estão fazendo agora os hermenezes com o apoio da Lei do Bandeiro. Aprovamos seiscentos mil reais. Nazareno, a Lei do Bandeiro dá seiscentos mil reais para você fazer o filme, da luta. Ela permite que você vá atras empresas que tenham lucro real, ou seja, que tenham lucro a pagar, ou seja, empresas pequenas que fazem o lucro presumido, sem ser empresas que fazem a contabilidade pelo lucro real. Que perifiquem, naquele ano, que registram o lucro para que estarem pagando imposto. E daquele valor, um percentual pequenininho ela pode atuar para projetos aprovados pela Lei do Bandeiro. Então, conseguimos, para a Mostra Brasileira de Argancia Dental, recebem, e conseguimos patrocinar várias empresas, inclusive acompanhar o Estado do Alar de Águia, a Cagés, que lá no Ceará é patrocinadora, patrocínio dos shoppings, várias empresas, agora aqui no novo fundo do filme, tivemos, conseguimos, aprovamos seiscentos mil, mas conseguimos muito pouco, acho que nem cem mil reais. Aquela empresa em pé, ou empresária espírita, deu sessenta mil reais de patrocínio, coisa interessante. Então, você consegue, deve fazer a coisa organizada, direitinho, e fazer o próximo projeto, precisar de ajuda na Brasileira, a gente tem a oportunidade de função para ajudar, encaminhar, acompanhar os projetos desse tipo, está certo? Mas a Estação da Luz é uma ONG sem fisioterapeutas, não é a instituição religiosa. Se for religiosa, já tem reservas para conseguir. Então, aquela questão da separação, é interessante a gente verificar também, sempre que possível. Podemos fazer, então, conseguir esses patrocínios, e também queria apresentar para vocês dois projetos interessantes. Eu só me ajoutando já com o horário avançado, medir ideias, vou apresentar só dois projetos, são rápidos, e quem tiver com o horário apertado, precisa se juntar, fique à vontade, está certo? Fique à vontade, vocês podem, porque já são medir ideias, a gente vai avançar mais 15 minutinhos só para a gente concluir, apresentando esses dois projetos da Estação da Luz, que são muito interessantes, e que podem a gente ajudar também participando. exposições públicas. Por exemplo, a Associação de Estação da Luz começou um projeto muito interessante. Ela faz exposições em defesa da vida. Ela coloca dentro dos shopping centers, conversa lá, e o departamento comercial, uma exposição. Eles adoram esse tipo de coisa, de croste, de coisa diferente para chamar público. E fazem uma boa divulgação nos jornais, na mídia, na televisão, inclusive sai matéria no Jornal Nacional, na Globo, sobre uma expulsão feita em Papaleta. Não conseguimos um maior shopping, mas conseguimos um bom shopping lá. Então, o que ele faz? Coloca fotos, vídeos, entrevistas, é a expulsão do grupo sobre cena de aborto. Como é um negócio reservado para pessoas maiores de dois litúrgios, eles ficam numa caixinha, onde a pessoa só alcança quem é um pouco mais alta, e tem lá, fizeram imagens reservadas a pessoas maiores de dois litúrgios. Porque são cenas mostrando pés abortados, os sofrimentos das crianças que se despedaçaram, tudo. Para as pessoas verem que ele tem vontade disso. O comércio legal de Pedro mostra os instrumentos que são usados, as curetas, os esmagadores de crânio das crianças. Então, aquele instrumental cirúrgico é mostrado. Lá, a gente recolhe as assinaturas de um abaixo-assinado do Movimento Brasil Sem Abor, que era 5 milhões de assinaturas para o Congresso Nacional. Colocamos membros de livros lá no dióxido, não só espíritas, de outras religiões também, inclusive sua maternidade, bólos, camisas, né, de Deus da Vida. Fazemos a divulgação de marchas contra o aborto, né, eventos que vão acontecer, e fazemos seminários ecumênicos. Chamamos agora em Brasília, por exemplo, o Dr. Claudio Contéves. que foi o procurador da República aposentado que moveu a DICS e 10 contra a pesquisa nos células bronco embionários, células adultas, não, embionários para falar. chamamos uma teóloga, a Dra. Lenise García, para falar sobre a parte científica, além da jurídica, a parte científica, ela que é católica, ele também é católico. E chamamos a presidente da Associação Médica Espírita do Instituto Federal para falar sobre a visão espírita, que fizemos num evento maravilhoso. Tem ali o DVD duplo falando sobre esses temas. realização de eventos, argumentos, jurídicos, sobre o tema de representatismo. Então a gente consegue, quem desejar fazer isso no seu shopping, na sua cidade, a gente quer fazer nas capitais, pelo menos. A Estação da Luz promove isso sem custo algum para a federativa ou para a Cascu, tá certo? Eles produzem esse todo o material, já tem todo o seu, vocês conseguem só os contatos no shopping, eles vêm aqui, tem um assessor viajando no Brasil e todo fazendo essas exposições. Outra exposição muito interessante é essa chama a atenção das pessoas e ela tem muito menos resistência porque do aborto teve o shopping, por exemplo, que as pessoas dizem, não, tem gente que é contra, que na época estava aquela discussão maior do aborto e alguns jovens não queriam, colocar, é natural, vamos, bater a disciplina, não vai querer, não vai aceitar, não vai ter nenhuma defenção da vida. Essa aqui, da semana, Chico Xavier é muito mais fácil, porque os jovens ouviram e falaram de Chico Xavier, mas não da que viram o Chico Xavier. Então, o que a gente faz? Pega objetos pessoais do Chico, monta uma exposição de um acervo que a gente consegue lá do Centro Espírita, Luiz Gonzaga, a vice-presidente, participa desse trabalho, consegue objetos pessoais da boina que o Chico usou, lápis, livros autografados em primeira edição, psicografias originais, álbuns de fotos do Chico Xavier. Material maravilhoso, fazemos uma exposição. A FEB também tem uma exposição dessa de Kardec, das roupas da época, do tudo, também é um dedo de lindos históricos também. Vocês podem ver com a FEB, ela autoriza através da federativa essa exposição, vocês podem colocar dentro do evento. Vamos fazer a mostra espírita, olha pessoal, dentro da rocha chega a ter uma exposição sobre ela, Kardec, uma exposição histórica. Então, eles têm todo o material, já todo o know-how, uma pessoa encarregada para fazer isso. E a gente projeta num telão ou numa TV de plasma, aliás, até aquela ideia de colocar a casa espírita 24 horas, vocês podem ver o data show, não pode ser uma televisão comum. Uma televisão comum, você coloca ali, coloca DVDs, não tem a conta lá, coloca um DVD, naqueles horários que vocês sabem que as pessoas podem procurar a casa espírita. E colocar o quê? Do lado de fora da casa espírita, que é muito interessante, o pessoal que tem um banner, ou que tem uma pintura, algo, dizendo o horário das atividades. As pessoas passam mais dentro da federação do Distrito Federal e só vê fechada, pensa que só tem espírito. Porque o estacionamento é atrás da federação, então ninguém vê os carros, só vê lá tudo fechado. Então, a gente tem que ter lá um banner dizendo, olha, horário das atividades, palestras públicas, toda terça, 20 horas. Temos, passos, tal dia, atendimento para a federação, até não liga, acho mais fácil, acolhimento, entrevista, conversa fraterna, não, mas você pode colocar os horários de dias, horários de funcionamento da casa. E pode apresentar também palestras, assista a nossos vídeos de palestras, aqui está o horário, dia para o outro horário, você coloca o dia dos passos, dia da reunião de noite, para quem está lá de fora ver o que acontece durante a noite, porque normalmente as casas funcionam à noite. quando nós colocamos lá, um data show ou um TV de plasma passando o Biga Fogo de 1970, Chico sendo sapatinado, várias perguntas, ou seja, agora que a pessoa chegava e tem uma pergunta interessante, e o Chico com aquele amor, com aquele carinho, com aquela unidade, as pessoas se apaixonam, por exemplo, a gente coloca algumas cadeiras, o pessoal para, fica sentado, assistindo. colocamos alguns documentários, tem documentário da tese, do Chico Xavier, colocamos documentários da TVC, falando do trabalho da TVC, que é aquela web TV que nós já comentamos, colocamos às vezes aquele dador no vídeo que tem lá, o Joel, no 23º andar, tem aquele do Chico Xavier também, os casos do Chico Xavier, super bem feitos, bem apresentados, mas o Biga Fogo, então, que é o Chico ao vivo, em preto e branco, a gente coloca as caixinhas de som, fica maravilhoso. E colocamos lá, no local, uma livraria, da federação. Então, a federação tem uma renda extra, que tem a livraria, e a gente está levando livros e espiras, pessoal, dentro do shopping, para as pessoas leitas, chovendo no terreno que está seco. A gente vende bem, vai fortalecer a primeira semana do Chico Xavier, o quiosso, onde ficou a livraria da federação, era justamente onde, porque é um shopping de quatro milhares, que os jovens, depois da aula, foram inventados, riam e se atiravam, se suicidavam e caíram exatamente naquele local. Os médios que estiveram lá, os viventes, disseram, nós devemos ter um pouco de luz aqui e atendimento a esses espíritos. A gente colocou lá, sem saber que era o local, o suicídio deles. Porque ele move, muitos jovens, hoje, se suicidando. os jovens vivem com segurança, hoje não divulgam, começaram a se divulgar. Outros vão querer me mentir, vão querer fazer mesmo a façanha. Então, nada no shopping, nada. Aquelas pessoas estão livres de espírito. Sabe quais são os livros que estão vendendo mais hoje em dia? Na beira, uma das penais, o senhor, a gente colocam a voz e colocam para a gente memória de um suicida. O livro, dentes, grosso, o livro é difícil, mas vejam quanta gente se suicidando. Como a gente pode ajudar? Não é? O livro falando sobre depressão, ajudando, esclarecendo essas pessoas. Então, tem lá uma letraria no shopping, a gente pode fazer mais de uma vez, já aconteceu duas vezes em Fortaleza, duas vezes em Terezinha, até 2010, a Estação da Luz quer termo em todas as capitais do Brasil. Interessante, a gente chama um palestrante de preferência o Marcelo Souto Maior. Jornalista, não espírita, mas muito simpatizante, conversando em toda a espírita para falar sobre Chico Xavier. Faz uma palestra pública pedindo, não obrigatoriamente, um quilo de alimento para ser igual a instituições que não sejam só instituições espíritas, a gente fala de uma espírita ou não espírita. E aí, a gente acaba vários quilos de alimento, consegue divulgação em massa no jornal, porque o jornal não gosta disso, porque o jornalista vai estar aqui, sucesso editorial com as vendas de Chico Xavier, eles querem, eles colocam. Quando não arruma o Marcelo, a gente coloca um palestrante conhecido, que eu vejo uma boa aceitação do público leigo também, para falar sobre quem? Sobre lindos casos de Chico Xavier. A palestra pública é divulgada, os panfletos lá no shopping, rádio, jornal, televisão, tudo o que a gente conseguiu. E a estação da Luz sobrou um ônibus, um ônibus livraria ali. Tem quase 10 mil títulos de livros espíritas, CD e DVD à vontade. O ônibus fica estacionado na beira-lada de Fortaleza ou na Praça Central, no local estratégico, o pessoal caminhando na beira-lada e o ônibus com o ar todo adesivado com o Chico Xavier. Coloca umas mesinhas lá, que o senhor senta um olho no livro. Fica todo mundo curioso. É uma novidade, todo mundo quer saber que o ônibus livraria é esse. Vai para lá, levado ali as espíritas, fora da Casa Espírita. E o encerramento? É divulgado um profetivo que tem toda semana a exposição, tem a palestra, tem o ônibus livraria que tem uma festa teatral sobre outras obras do Chico Xavier. Aí tem lá no nosso lado os mensageiros. Várias festas, não precisamos ser nós, o nosso lado do Chico, mas começamos na Chico Xavier, a gente tem o que estudar. Fechamos um grupo espírita bom de diálogo e aí eles encerram a semana que demoram duas semanas em média e fazem uma festa no teatro grande da cidade. Sucesso total. A renda do teatro paga todas as despesas da semana do Chico Xavier. E não vale ninguém criticar porque está cobrando a entrada do teatro, não é? Ninguém critica porque tem teatro, eles são profissionais, não tem uma renda para o grupo teatral. Então a gente pode trazer mais festas espíritas. As pessoas não vão na Casa Espírita. Já tem medo, tem vergonha, tem receio, acho que vão ver espíritos lá. Vão ver espíritos baixando, as pessoas não sabem o que é espiritismo. Mas no teatro elas dão. Adoro o filme espiritualista, adoro a festa de teatro espírita. A gente consegue lotar, pessoal? O maior teatro é o Brasil, o Teatro Nacional. São 1.400 lugares que a gente consegue lotar, fazer sessão extra quando levanta essa espírita. Então é espiritismo aos pouquinhos. Então os homens a parte. as pessoas interessantes, não é? Quem quiser mais informações, dá um close ali no site, é estaçãoluz.org.br. Não é a estação da luz. Porque a estação da luz esse domínio já paga registrado. Então é estaçãoluz.org.br. Lá vocês vão acessar o site para a Semana do Chico Xavier, para a Semana em Defesa da Luz, para o filme Bezerra de Menezes, né? Tem lá no site só falando do filme também. Já falei pra vocês, vai estrear aqui, não já? Vai continuar pra agosto? E lá vocês vão encontrar também a Mostra Brasileira de A Transcendental. Então é o evento que acontece já no sexto ano. É o maior evento beneficente do Ceará. O que é que ele faz? Ele está sempre trazendo festas de espírito, mas juntam a época e a pessoa compra em passaporte ou compra os ingressos militares e traz vários grupos de álcool e faz a divulgação em massa e coloca a distribuição da renda e dos alimentos arrecadados para cinco instituições. Todo ano ele muda as instituições. Instituição católica, instituição evangélica, instituição Santa Catarina e Pericórdia coloca lá a renda e a gente arrecada um pouco dinheiro porque tem patrocinadores grandes, tem, já está conceitual, dá um pouco público. Eu até falei, claro, em vez de ser cinco dias de arte, de quarta-feira até domingo, que complica, porque todo mundo que assiste as festas, mas não tem tempo porque tem atividade na casa espírita. Então é o seguinte, o que você não aproveita e em vez de fazer essa amostra seguida, que é o maior problema dos dois clientes, sobretudo é tempo, passa toda semana uma festa e termina o mês escolhendo a mesma festa. Então a pessoa compra três peças e ganha a quarta de brinde para estimular a presença e aí você faz um festival de teatro, que é mais fácil as pessoas participarem, dá mais opções de orar, porque ninguém aguenta todo dia uma peça seguida, não é? nem filme, a gente vai ganhar só novela porque tem a sequência que a gente fica querendo saber o desenlace da história. Então vejam que a gente pode usar muitos recursos, muitas coisas, desde que a gente começa a fazer um trabalho cada vez mais uma vez alto. Nazarene, mas vou parar o trabalho da sobra, não, continue também com o trabalho da sobra. Mas o que é mais importante? Levar o alimento material ou o alimento espiritual? Que pouca gente tem condição de levar o alimento material e muita gente tem a condição de fazer. Mas o alimento espiritual? Nós temos um tesouro em nossas mãos. Nós temos conta, damos conta da importância desse trabalho que tem. Então vejam que muita coisa pode ser feita e que nós temos muitas ideias para falar, teve mais algumas que a gente não comentou. É importante, por exemplo, que o grupo de comunicação se reúna periodicamente que liga uma rotina. Lá em Porto Aereza, o nosso grupo de comunicação se ia via toda semana, toda sexta-feira, antes da palestra, a gente se ia via bem alto. Nem que fosse para discutir qual era o palestrante que estava bom, o próximo evento, os detalhes, o pancleto, a arte, como você ficou vendo. Quando fazia o evento, já estava lançando o segundo. No próprio evento, a gente já distribuiu os pancletos e o evento seguinte, os cartazes, os presidentes que adestivam lá. Então é uma coisa continuada, vira rotina, tem que informar. Se ficar só é eventual, a gente tem mais dificuldade. Tradução de livros espíritas, a gente já falou, o portal de palestras espíritas, a gente mantém na internet um portal, eu vou mostrar aqui para vocês o número espirito. Um projeto ainda pequenininho, a transmissão pela internet a gente já falou, a gente vai acrescentar aqui o site deles. Olha. Deixa eu ir embora. É só que o coral se torno a abração. É só que as tuas Esse site aqui, pessoal. Palestras Espíritas. Vamos fazer logo o esporte. Esse aqui em cima. Palestras Espíritas.blogspot.com Esse é um blog do Google. Quem quiser fazer uma página espírita para você, uma página textual ou do Centro Espírita, pode entrar nesse blogspot.com e fazer gratuitamente lá. É um blog, na verdade. Ou seja, é um site de notícias que você fica alimentando. Mas você pode fazer um site gratuitamente. E a gente mudou esse sitezinho. Palestras Espíritas. Tem um D a mais ali, né? Mas é palestrasespiritas.blogspot.com Lá o que ele tem? Tem palestras em áudio em formato MP3. Tem palestras minhas e de alguns palestrantes que é utilizado também, que parece a finalidade. Tem o Alberto Almeida, o Richard Simonetti. E a gente está buscando outros expositores que têm rendas também. Lá é pra quê? A pessoa faz o download da palestras em MP3, ou seja, basta com o seu computador, e pode criar os CDs de áudio, ou CDs de MP3, para meter na sua casa espírita. A única observação que a gente faz é que toda renda seja emitida para a casa espírita. Ou que ela coloque na biblioteca, para empréstimo, não há nenhum problema. Várias casas espíritas fazendo isso. Então lá tem palestras em português, tem palestras em inglês e palestras até em espanhol. Tem palestras traduzidas para o francês, palestras traduzidas para o dinamarquês, mas tem pouco material ainda. Então a gente quer atualizar, colocar mais material. Se vocês conhecerem palestrantes que queiram colocar, entrem em contato com a gente. Eu vou deixar o nosso site também aqui para vocês. Aqui está o nosso site nazaritofeitosa.com.br, tá? Então, quem quiser mais informações, lá tem o nosso CD. E lá tem um link também para o site palestrasespiritas.gov.br. Até alguns de nossos DVDs a gente colocou em vídeo também para as pessoas baixarem, só que a qualidade fica mais fraca. Com as palestras em alta, fica fácil de fazer. Então a gente vai conseguir cada vez mais palestrantes, e tentar manter esse site das palestras espiritas mais atualizado, tá certo? Então a gente já falou de vários dos outros projetos que nós temos aqui. Exposições históricas, a gente vai ajudar, por exemplo, o movimento pela paz, o movimento internacional pela paz e não violência. Vários outros eventos que acontecem, isso ajuda muito a gente a conseguir espaço na mídia. Eu fui fazer um seminário em Maceió. E a gente não tinha espaço na mídia. O principal jornal, a diretoria extremamente católica. Mas aí quem estava do lado da gente que era espírita, os trabalhadores do movimento pela paz e não violência. E eles conseguiram chegar lá e dizer, olha, essa palestra vai ser bacana. O professor Chico Xavier é um defensor da paz. A gente vai estar lá. Conseguimos entrevista entre as melhores pessoas de divulgação. Então a gente está trabalhando em conjunto, em parceria com o pessoal todo, é muito bom. Para o quê? Para estar somando forças. Não só brigando, discutindo entre si quem está certo e quem está errado. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, realmente, é trabalhar. Trabalhar no bem. Então nós vimos aqui já vários dos nossos projetos. Vou colocar no site mais informações. Outro material que vocês receberão no seu vídeo também pretendo colocar no site. E quem tiver interesse, acesse o site. O site faz respeito a .com.br, para mais informações. Então a gente agradece de coração, meus amigos, essa oportunidade. E gostaria de encerrar dizendo que Deus é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai. Jamais eu estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio a tempestade, eu sinto a sua mão. Que me apara, que me sustenta, que me levanta em plena escuridão. Olhando no horizonte e por trás dos montes. Eu vejo o sol nascer. Olhos do céu, vejo as estrelas. E sinto o seu poder. Os sorrisos contra a vida de uma criança e contra a vida de mostrais. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar. A todo mundo anunciar. O sublime amor de meu Deus. O amor de Chico Xavier, de Allan Kardec, de Olímpia e de Passanucco. O amor de Jesus. O amor de Maria de Nazaré, sua mãe que não peca. O amor de Amar. E Jesus, com seu infinito amor, nos abençoe e nos despeça em sua paz. Muito obrigado. Aplausos 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 A única observação. Que a renda seja emitida para cá. Para que seja exposto gravitamente. Quem quiser levar todas as palestras em áudio. Tem o CD de MP3. São 4. Vocês podem levar 3 de custo. Acerta 2 reais cada CD de MP3. Tá bom? Por 8 reais você leva 40 palestras espíritas. As versões mais recentes. Você pode pegar ali embaixo na livra ali. Tá bom? Então quem quiser já levar do áudio. Porque com MP3. Você pode transformar ele em CD de áudio comum. Então fica a minha sugestão. Tá certo? Passar a palavra ao nosso presidente. E agradecer a presença de vocês todos.